Coisa de Abudar é uma coisa interessante, tem uma pista que tem muitas curvas lentas, ela não tem muitas curvas de alta, então não é das pistas mais favoráveis para o nosso carro, mas é um layout muito difícil, muito truncado e tem muitas freadas fortes, então o nosso carro sempre foi forte nesse quesito de estabilidade nas freadas, isso pode ajudar a gente um pouco a contrabalançar a fraqueza nas curvas mais lentas, então vai ser interessante, também tem a chance de trazer algumas partes novas para o carro, para melhorar a parte aerodinâmica e se a gente conseguir colocar tudo junto com os updates e também um final de semana sem nenhum problema, eu acho que tem uma boa chance de a gente voltar forte nas zonas de pontuação e espero poder ter um final de semana super limpo lá, um final de semana que a gente consiga aproveitar todas as oportunidades que a gente tiver.